Música 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 Quem faz a nossa gente saudar É a charanguinha Vendo o nosso clima Levanta essa guarda poeira Olha eu voltei Voltei para esse lugar Para me ver A nossa vida Música 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 Nos dão no coração, a batida do camão Herói é o vilão, que é o irmão Medora, não tá se me enganando O bando de pele todo o ar Quem é que foi o bando cantar Quem faz a nossa vida descanso É a senhora que ia viver o nosso reino Eu gosto da sua guarda por ele, na volta do cita Quem é que foi o bando cantar Quem faz a nossa vida descanso É a senhora que ia viver o nosso reino Vai passar agora a coelha Ai, eu voltei, voltei para esse lugar Para visitar o primeiro inimigo Há o alemão, que é a nossa terra A origem do meu mar E o da gente foi correndo e o inimigo Ah, acabou, espalhando o amor De dinamitologia A dança da ura A raíca do meu O espírito de vida Beijou, cantou, revelou o fruto da pauta Água de novo E lá na pauta Adorou toda a minha flor O profundo atentou Foi lá no mar de casa E eu, mãe, a menina, a mulher Não temos poder E o sistema social Alô, o marido de flores Não for da minha flor A raíca do magistral E não vai, mãe, a menina, a mulher Não temos poder E o sistema social Brilham Descortar na chuva Um barulho de luz Trazendo o aberto de idade Um aberto de cantos e bris A esposa amante de muito mais Peça mais Vai, coxinha Pirou os ancestrais Em forma de oração Pirou os braços Nesse garrafa Oh, Deus E num sono profundo O lindo é segundo Nos dão proteção A batida do amor Que dá o abrilão Que dá o irmão É boa no mar Se fica acerrando O gado de pé de trono Gostas, povo, gosta Que faz o povo cantar E manda a nossa gente salvar É a Joraninha É o nosso peito Levanta essa guarda Pula no prima O povo tem aqui em nós O povo cantar Que faz a nossa gente salvar É a Joraninha É o nosso peito Levanta essa guarda Puleira Olha, eu voltei Voltei para esse lugar Para eu visitar O guerreiro do Chino A uai que pega essa cara A origem contra a mar De uma gente recorrente Do divino Com a água e com a mão Espalhando o amor Grande na litologia Na transição O sistema social Alô, rogando o nome É o mundo uniforme Espalhado o marginal Virão maiana Meninas e mulheres Sofremos o poder No sistema social Brilhou Brilhou Nas portas da chuva O raio Viu luz Trazendo a fertilidade Uma luz Viu tanto o seu luz Para esportar o peito E tudo o cão Mas eu Nessa maravilha Tropical De novo Nosso país Em palma de oração Hoje nós Langera a pele E tudo o cão O seu hoo O meu sangue O seu sangue O seu Gro đngông O seu muscular E o meu sangue O seu мышo E essa vida É minha irmã É minha irmã